Olá, meninas e meninas de canal! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E hoje é vídeo pré-lançamento da Natura! Quem é? Gente, olha só quem está aqui comigo! Essencial Paulo Santo! Vou falar tudo sobre essa fragrância! Quando usar, qual projeção, qual fixação, qual desempenho, o que se destaca nele, né? Eu vou falar tudo, a resenha é completinha pra vocês, tá? E se você gosta de lançamento, pré-lançamento, muitas novidades, inscreva-se no nosso canal e deixe aquele like, porque o nosso canal é cheinho de novidades pra você que está com todo carinho, faz com todo carinho, tá? Não se esqueça de se inscrever! Gente, lembrando que eu passo aqui a minha verdade, né? A minha experiência com a fragrância, né? As notas se destacaram comigo, talvez a minha experiência pode não ser igual a sua, né? Pode ter alguma coincidência, pode ter diferenças, né? Porque o que depende muito é de pele, depende de cada pessoa, não é isso? Então, sempre que eu passo a minha verdade aqui pra vocês, eu gosto sempre de lembrar isso, né? Porque cada fragrância, ela se comporta diferente na pele de cada pessoa, não é isso? Então, se você já conhece, se você está curiosa, fala aí pra mim, deixa nos comentários! Se você está muito curiosa pra conhecer essa fragrância, gente, eu vou contar tudo, tudo sobre ela! E se você está curiosa, deixa aí pra mim nos comentários, sabe se você já conhece, se vai primeiro pegar a mostrinha ou se vai dar aquele blinde, né? Conta tudo aí pra mim, deixa nos comentários, tá? Eu falo tudo pra vocês, tá bom? Lembrando sempre da nossa Lecine maravilhosa, né? Que trabalha com esses tecantes aqui, gente, que vem com o borrifador, que te dá a experiência de conhecer a fragrância, né? Como se fosse mesmo um frasco, né? Que é o borrifador dessa experiência diferenciada com a fragrância. Então, é muito importante conhecer, evitar aquele blinde, né? Se você não gosta de dar blinde nas fragrâncias e tal, né, gente? Muita gente joga dinheiro fora, porque o perfume que tá lá você nem gosta, né? Então, é bom conhecer! Então, bora lá pra Lecine, que é uma empresa séria de confiança, tá? Pode confiar na Lecine, gente! Traga aí rapidinho pra você, tá? Então, bora lá pra esse vídeo maravilhoso, gente! Tá muito, muito, muito louco, assim, vai trazer essa fragrância aqui pra vocês, tá? Vem nessa caixinha aqui, né? Essencial Paulo Santo, gente! A caixinha aquela da Natura, né? Que é bem reforçada, né? Bem legal pra você guardar essa fragrância. Eu sempre falo que é importante você guardar a fragrância na caixinha, né? Olha só que caixinha linda, gente! E esse frasco. É sempre bom, gente, deixar fora do calor, tá? Da luz solar direta, né? Não guardar o perfume também no banheiro, que não é legal, né? Sempre gosto de dar essas dicas pra vocês. Porque no banheiro tem essa umidade, né? Aí fica quente, aí fica frio, aquela coisa toda, mudança de temperatura. Não é legal pra sua fragrância, tá? Então, evite deixar no banheiro. Olha que frasco lindo, gente! Com borrifador. Adorei, né? Tudo dourado, marrom. Olha só que frasco lindo, gente! O borrifador também é perfeito, tá? Olha só a nuvem. Olha só a nuvem. Olha só a nuvem. É poderoso demais esse perfume, gente! Poderoso! Vou contar pra vocês aqui a minha experiência, né? Gente, olha só! Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Vou falar tudo pra vocês, olha só! Ele é poderoso, é sofisticado. Se você gosta de perfumão poderoso, tá? Quando eu falo perfumão, ele é um perfume sofisticado, porém não é aquele perfume que invade o ambiente, tipo, é bombástico, não, tá? Perfumão, assim, uma fragrância maravilhosa. É o de parfum, né? Como todos da essencial, né? Da família essencial. Inclusive tem vídeo, tá, gente? De toda a família essencial aí que eu fiz pra vocês, tá bom? Agora chegou mais um, né? Agora tem mais uma família, gente! Então, assim, é o Paulo Santo, gente, né? Que é a estrela desse perfume. É uma das madeiras mais perfumadas do mundo. É usado como incenso natural, né? Pra atrair prosperidade, pra abrir caminhos, tirar energias ruins, né? Isso é muito bom, não é? Eu adoro essa proposta. Traz abertura fresca, aromática, tá? Com frutas cítricas, notas verdes. Essa ainda é bem gostosa, gente! É como se fosse um amendo, um limão, sabe? Que é bem característica também do Paulo Santo, né? Esse limão, esse cheirinho, assim, que parece um limão. Por isso é usado, né? Como incenso natural. Muito, muito gostoso. Não é bombástico, como eu disse pra vocês, mas é poderoso, né? É exuberante, é intenso, sim. Aqui tá escrito amadeirado intenso, né? É um perfume intenso, mas não é, gente. Estilo essencial hude, né? Aquela madeira resinosa, aquela madeira pesada. Não é aquilo, tá? Ele vai pra um lado também que é aromático, que tem um frescor gostoso na saída. Porém, depois de uns 10 minutos, agora ainda não. Agora ainda ele tá bem fresco, com essa pegada aromática, com essas notas verdes, tá? Mas logo, gente, depois de uns 15 minutos na minha pele, ele vem vindo, depois dessa saída, né? Cítrica. Vem o floral das rosas, jasmin sambac, tá? As rosas são evidentes, mas é um floral leve. E vem também com a flor de laranjeira. Logo depois da saída cítrica, aromática, vem o floral. Você sente o floral. Porém, esse floral, ele é envolto pelo cumaru. Isso que traz um amendoado, gente. Porque as suas notas, elas são trabalhadas, né? Diferentemente em cada fragrância. Por exemplo, o cumaru, às vezes tem cumaru na fragrância, mas ele tem aquela pegada só mais doce, né? Aqui ele vem amendoado, ele vem bem amendoado, né? Pra quem me conhece já há um tempinho e tal, sabe que eu não sou a fã, né? Aquela fã de amendoados, tá? Então, assim, depois desses 15 minutos, de início me apaixonei por ele, tá? Depois desses 15 minutos, vem vindo esse amendoado, que é bem cremoso, bem intenso, gente. Eu falo pra vocês que muitas mulheres vão gostar dessa pegada aqui. Amendoada, intensa, doce, né? Não é um perfume docinho, mas o cumaru também traz esse dulçor. Então, assim, é um perfume que é cremoso, é gostoso de sentir, tá? Só que eu não me dou bem com essa pegada amendoada. Então, depois desses 15 minutos, ele tipo assim que me deu incomodada, tá? Me deu incomodada, mas assim, é uma fragrância muito gostosa, gente. Só que não foi a minha paixão, sabe? Não foi aquele que eu falei assim, não, delicinha! Não foi! Não foi! Pelo fato dessa amêndoa, desse amendoado, né? Que vem aqui do cumaru, que me trouxe essa... Esse, digamos assim... Esse desconforto que eu tenho pelas notas amendoadas, tá? Então, assim, é cremoso, gostoso, intenso mesmo, né? Esse amendoado também é gostoso, gente. Não que eu não goste da nota, tá? Porque eu não me sinto bem. É tipo quando você passa um perfume muito doce aí, você que não tem costume, né? De passar perfume doce, aí passa e começa a se sentir assim, um pouco incomodada. Então, eu me senti assim. Talvez também, gente, né? Aconteceu com mais intensidade, porque os dias estão muito quentes, né? E esse perfume não veio, pra mim, tá? Na minha opinião, gente, não veio numa hora legal, assim. Dessa primavera, verão intensa que nós estamos, né? Com muito calor, temperaturas elevadas, né? Vocês sempre me perguntam quando usar, né? Esse perfume, pra mim, é outono-inverno. Ele não vai se adaptar bem, assim, na minha pele, com esse calor todo que estamos passando, né? Tô olhando aqui porque o sol tá achando. Então, assim, as fragrâncias mais amadeiradas, né? Vocês sempre me perguntam quando usar. Geralmente, os mais amadeirados, gente, eles não são tão fáceis de usar em temperaturas elevadas, né? Então, assim, é melhor, elas se adaptam melhor, né? Ficam mais adequadas, mais confortáveis na pele, com temperaturas mais amenas. Vão ter pessoas que vão achar tranquilos, aí, agora, com sol quente. Óbvio, né? Porque cada um tem uma tolerância com a fragrância, né, e tal. Eu não acho que vai combinar, tá? Pra mim, vai ser outono-inverno. Vou usar, sim, né? Até mesmo porque essas notas que ficaram amendoadas e me incomodaram um pouco. Com temperaturas amenas, com certeza, com temperatura amena, com certeza vai ficar mais confortável, tá? Então, assim, é uma fragrância que eu gostei muito do cheiro dela, mas teve esse incômodo porque esse comaru veio amendoar, né? Mas, assim, é fragrância muito, muito gostosa. Vai ficar confortável, sim, eu tenho certeza, né? Não é, como eu disse pra vocês, aquele bombástico, mas ele é exuberante, é intenso, ele marca presença, né? Aquele perfume que você vai achar no ambiente vai marcar presença, mas não vai ficar invadindo, sabe? Passei muitas borrifadas, passei poucas. Ele não ficou invadindo, assim, de chegar a incomodar, tá? Não é, como eu disse pra vocês, aquele amadeirado, é resinoso, aquela coisa pesada, aquela coisa muito fechada, assim, saúde, por exemplo, né? Mesmo porque ele tem uma saída muito gostosa, muito leve, aromática, achei essa saída dele muito, muito, muito gostosa mesmo, gente, tá? É perfumão poderoso, muito poderoso mesmo. É compartilhável, super, né? Sempre falo pra vocês aqui que as fragrâncias, gente, não tem gênero, né? Menino, menina, gostoso, se joga, não tem isso, né? Mas acho ele super compartilhável. E pra mim, ele vai mais pro lado masculino que pro feminino. Geralmente, as mais amadeiradas, amadeiradas intensas, elas têm essa característica de ir mais pro lado masculino. Lembrando pra vocês, gente, que essa fragrância ainda não está à venda, né? É um pré-lançamento. Portanto, quando tiver, sempre deixo lá no Insta pra vocês. Portanto, me siga lá no Insta também, tá bom? E lembrando que a nossa consultora natura é a Ludmilla, tá, gente? Sempre deixo o link, o cupom, né? Setembro Angel, Outubro Angel, tal, o cupom vai mudando, né? No momento que estamos em Setembro Angel. Então, assim, o cupom vai mudando todo mês, tá? Aí deixa os contatos da Lud, espaço digital, você vai direto lá pro espaço digital da Lud, tá bom? E aí, quando tiver disponível, eu falo pra vocês, tá? Então, assim, gente, é super, super, super compartilhável. Eu gostei muito, inclusive. Eu gostei mais de sentir na pele do meu marido do que na minha, né? Porque, assim, na pele dele eu não senti esse incômodo, desse cheiro, do cumaru, sabe? É porque cada pele reage de uma forma. Por isso que eu gosto sempre de testar nele. Testa em mim, em quem for possível. Assim, eu gosto de fazer essa comparação que eu vou trazer aqui pra vocês, né? Então, a gente tem uma fragrância muito, muito gostosa. Eu acho que vai dividir, vamos dividir, ela vai dividir opiniões, né? Porém, eu acho que vai agradar a maioria. Não é difícil naquele perfume diferente, tal. Mas ele é diferente assim, gente. Porque não é mais do mesmo, tá? Não é aquele perfume mais do mesmo, que você já sentiu em vários lugares. Que você, tipo, sente, ah, já, tô cansada de sentir. Não achei, achei uma fragrância diferenciada, mas ela, mas ela, é, é, tem essa pegada poderosa, né? Como disse pra vocês, muito, muito gostosa, gente. Muito, muito, muito. Se você é menino, se você é menina, gostou, se joga, acho que vai agradar a maioria. Eu acredito que vai agradar a maioria, porque essa cremosidade, gente, falo pra vocês, essa cremosidade, junto com o do sorro do Kumaru, né? Com esse amendoado todo, que vai depois, assim, tipo, de 15 minutos, logo depois da saída até o dry down, vai. E fica mais intenso, gente. Essa cremosidade ficou mais intensa no dry down dele, tá? Qual a fixação, a projeção, né? Vocês sempre gostam de saber sobre isso. A projeção vai por volta de uma hora, tá? Uma hora, projetou legal. Não é perfume intimista, que depois fica rentinho a pele, não. Mas, ele deixa, sabe? Aquela nuvem, assim, aquela coisa gostosa, aquele cheiro maravilhoso, assim, é, por, em volta de você, tá? Não fica exalando horrores, aquela coisa. Mas, fica em volta, não fica agarradinho, aquela coisa muito intimista, não. Ela marca, como disse pra vocês, marca presença, é de personalidade, tá? Perfume incendente, tem uma personalidade gigantesca. Então, ele forma essa camada, assim, cheirosa, em volta de você. As pessoas que estão do lado, sentem, tá? Pode ficar tranquilo. Porque aquele perfume fica agarradinho nisso, não. Na minha pele, não ficou. Não é perfume de muitas borrifadas, né? Também gosto de falar isso pra vocês. Porque tem perfumes, realmente, que se você não passar muitas borrifadas, ele não aparece na sua pele, né? Esse aqui não precisa, tá? Passei poucas borrifadas. Teve uma hora que eu passei um pouquinho mais. Mas, assim, não tem necessidade. Ele já, tipo, quatro, cinco borrifadas, ele já tá bem aparente. Ele fixa o rolo, ele está... Aí tu disse que a projeção foi por volta de uma hora. E a fixação foi por mais de dez horas na minha pele. Mais de dez horas. A pele do meu marido também, tá? Que testou. Então, assim, mais de dez horas de fixação. O que eu acho uma fixação divina. A fixação divina. E ele, assim, gente, tem uma evolução muito gostosa. Não é aquele perfume linear, né? Gosto de passar todas as informações em vocês, gente. Não é aquele perfume linear, que fica o mesmo cheirinho quando na saída, o mesmo cheirinho até o final, não. Tá? Essa saída, né? Aromática, cívrica, com essas notas verdes. Depois, o floral das rosas, jasmin sambaque, flor de laranjeira. Você vai sentindo, sabe? Aquela evolução gostosa dele, né? Tipo, quinze minutos a saída. Depois vem esse corpo floral bem gostoso. Mas aí, no corpo floral, você também já sente o amendoado, já envolto, sabe? Tudo juntinho, tudo muito gostoso, né? Aí, depois, vai pro finalzinho do dry down dele. Você sente as madeiras. Você sente esse conforto também das madeiras, né? E esse Paulo Santo, ele fica o tempo todo, né? Aquele cheirinho gostoso, aromático, muito, muito gostoso. Esse Kumaru, ele vem com muita potência, tá? É um Kumaru potente, um Kumaru que chama atenção. Ele, com esse amendoado, que é muito forte, assim, do finalzinho, então, ele fica praticamente ele, tá? Se você gosta dessa cremosidade, você vai sentir ele no finalzinho o tempo todo, o tempo todo, gente. Então, é perfumão, tá? Exuberante, intenso, muito, muito, muito gostoso. Espero que vocês gostem. Deixe pra mim nos comentários, que você tá curioso, que você não tá. Se não é bem aquilo que você tava pensando, deixa tudo aí pra mim, que eu adoro saber a opinião de vocês, tá? Não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Beijo!